E olha, o assunto agora, leveza, não tem igual, apesar de assim, de mover toda uma economia, assim, é um assunto muito sério, mas que é um assunto que as pessoas vão abrir o sorriso quando eu falar aqui que o assunto é vinho. Pra receber, pra falar mais sobre esse assunto, que a gente vai receber aqui no Distrito Federal, uma das maiores feiras, uma maior feira de vinhos e de toda a cadeia produtiva de vinhos do Brasil, recebo o Ronaldo Triaca, seja muito bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado, Bárbara, é um prazer enorme, a nossa rádio maravilhosa, que tem só música de qualidade, é um prazer enorme estar aqui. Ronaldo, que a nossa relação já tem muito tempo, eu sou muito, sempre fui muito fã do espaço mesmo, da Vila Triaca, de toda a produção também, investindo, sendo um dos pioneiros na produção de vinhos aqui no Distrito Federal e agora com essa mega missão de trazer essa exposição que mexe com toda a cadeia produtiva do vinho. É isso que eu queria que vocês entendessem, ouvintes que estão acompanhando a gente. Se você é apaixonado por vinho, vai adorar lá, porque vai ter muita gostação. Mas essa é uma empreitada muito audaciosa de vocês, porque mexe com toda a cadeia produtiva. É quem produz, quem vende máquina, quem vende tecnologia. Explica pra gente um pouquinho, começando, Ronaldo, o que é a Expovitz? Sem dúvida, é bastante audaciosa a ideia, mas nós pesquisamos e vimos que não tinha um evento assim no Brasil ainda. Como nós temos um parque tecnológico muito bem montado lá no Padef, uma horinha aqui do centro de Brasília, que já é realizada a Feira Água Brasília, nós falamos, não, temos que otimizar esse parque. Esse parque é da cooperativa lá da Copadef. Então, essa feira, ela vai contemplar toda a cadeia vitivinícola. Sejam vinícolas para degustação, são mais de 70 vinícolas confirmadas para esse evento. Máquinas como pequenos tratores, equipamentos para vinhedos, para a produção de vinhos, produção de uvas, na verdade. E também equipamentos para a própria vinícola. Então, interessa ao público produtor, ao produtor de vinho, interessa ao público final, ao brasiliense, outras cidades, os amantes do vinho, porque vai ter vinhos maravilhosos do Brasil todo, de todos os terrois do Brasil. Uma grande grade de eventos também, né? A parte de conhecimento, enogastronomia, programações também nas partes das manhãs para as pequenas vinícolas, para as vinícolas da região. E depois, à tarde, logicamente, vai para o evento, porque a maioria são próximas. Olha! Vocês fizeram essa dobradinha. A feira chama-se, Bárbara, Expovites Brasil, Feira de Viticultura, Enologia e Enoturismo. Então, o enoturismo contempla. Essa parte muito me interessa. Essa parte de visitar vinhedos, de visitar, fazer, né? Essa parte de experiência enoturística, gastronomia. Então, tudo isso a feira contempla. Então, por isso que a gente fala que é a primeira feira que está contemplando tudo isso a nível Brasil. E por que não aqui em Brasília, né? Que a capital agora, sim, é mais, dá para se afirmar que é mais um terroir brasileiro com muita qualidade, produzindo vinhos. Produzindo mesmo, né? A gente já falou aqui, já comentei com os ouvintes, né? Da Vinícola Brasília, que vocês montaram. Tudo era aqui. Não precisa mais levar para Goiás, para Pirinópolis, para, enfim, para o Sul, para produzir o vinho todo. A gente consegue ter, dar produção na nossa terra, com aquela dupla porta, porta invertida. Sim. Até sair o rótulo, a embalagem, tudo aqui no nosso Distrito Federal. Vinhos 100% brasileenses e com muita qualidade. São os vinhos de inverno, né? Que é uma nova categoria aí do vinho brasileiro. A Embrapa, o Vivinho, até dividiu a viticultura brasileira recentemente em três macro-regiões. Até porque surgiu essa nova categoria, porque os vinhos de inverno são recentes, tem pouco mais de duas décadas. Mas a viticultura tradicional, obviamente, é o sul do Brasil. A tropical, que fica ali no Nordeste, principalmente no Vale de São Francisco. E os vinhos de inverno, que fica numa faixa no meio do Brasil, que pega a Serra da Mantiqueira, a Serra Fluminense do Rio, a Chapada Diamantina na Bahia, mas que é o nosso clima, parecido com o nosso clima, então também é vinhos de inverno. São vinhos de inverno. Chapada dos Guimarães no Mato Grosso e Planalto Central. Então, Brasília, Goiás, aqui no Serrado Mineiro, tem muitas vinícolas e tudo vinhos muito bons, vinhos já premiados, né? Então, assim, Brasília, com certeza, logo será reconhecida a nível até internacional como um dos grandes terroirs de vinhos. E ótimo. Então, os visitantes aqui de Brasília, que quiserem, eles podem já agendar numa vinícola ali perto, para conhecer, tem o próprio Triaca, tem Casa Vitor, tem Arcoara, tem vários ali perto. Tem Arcoara, tem Marquesi, tem Oros, tem a própria vinícola Brasília, né? Tem as programações, é só entrar no site da Expovits, né? Que tem toda a programação lá, diversas palestras, tanto para o público que quer conhecer um pouco mais de vinho, né? Como para técnicos também, para enólogos, para sommeliers, né? Enfim, para quem é do mercado mesmo. Então, tem uma grade muito rica, palestrantes até internacionais. Então, assim, é uma feira realmente de muito bom nível, de muito bom nível. O lugar é maravilhoso, é uma praça com um lago no meio, onde três pavilhões de vinícolas estão ao redor, né? Então, vinícolas de todo o Brasil, como eu falei. Então, ah, sim, a parte artística, a parte de shows. Ahá, conte mais. Então, nós teremos, a partir das 19 horas, shows de banda local, que é a do Smart Jazz, que é uma banda sensacional aqui de Brasília. E, a partir das 21, todos os dias, na sexta, Zé Cabaleiro, tá? Isso tudo está incluso no ingresso. No sábado, Cleito e Kledi, né? E no domingo, 14 bis. Olha a seleção. É, grande seleção e pegando... Bem regional aí, de cada... Um pouco Nordeste, um pouco Rio Grande do Sul, um pouco Mineiro, né? Então, assim, mas tudo música brasileira de qualidade, e que tem muito a ver com vinho. Então, eu acho que o brasileiro não pode perder essa grande experiência que é a Expo Vítos Brasil. E como é que está a questão de transporte e logística, assim? Eu lembro que vocês, para a Vinícola Brasil, tem a possibilidade de contratar uma van para ir, porque o ingresso dá direito lá, uma taça, e você vai poder comprar e degustar diferentes vinícolas. Tem possibilidade de transporte? Vocês estão indicando essa logística para os participantes? Tem. Para esses passeios de enoturismo, que aí sai mais cedo de manhã, tem a Enotur. Legal. A empresa Enotur. É só entrar no Instagram da Enotur. E para a... Essa parte de programação, de palestras, de cenário... Não, para ir direto para a feira, tem também translados com ônibus, ônibus de muita qualidade, saindo aqui do setor hoteleiro, né? Para quem quer ficar o período todo da feira, ou quer voltar um pouco mais cedo. Então, para aquele que não tem o amigo da vez, né? E, não, eu quero ir, quero beber vinho, quero degustar vinho à vontade, então, pode ir com ônibus ou com vans, né? Tem as opções. Então, a gente pensou tudo nisso, na praticidade para o público de Brasília e região poder ir até a Expo Vítico Brasil e curtir sem preocupação. E é impressionante como Brasília tem crescido o interesse por vinhos, né? Tanto que a gente teve recentemente com os secretários de trabalho e eles falando assim, estão pensando em cursos que o mercado tem demandado para eles, pedido, assim, olha, precisa de curso técnico disso. E sommelier era um dos cursos porque o público de Brasília está mais atento, quer entender melhor, quer ser atendido nos restaurantes por pessoas que entendam também, e falou, gente, como tem crescido. E, além disso, às vezes as pessoas que estão como hobby, que têm uma chacra, que querem produzir vinhos, você vê, tem esses apaixonados por vinhos que vão, obviamente, se deliciar com essas 70 vinícolas, mas também tem o público que quer negócio, que é emprego, que é geração de renda que Brasília tem crescido. É surreal. Não, com certeza. A busca está cada vez maior e, assim, há um sentimento hoje de pertencimento também, né? Pelas coisas brasileiras. E, então, o vinho brasileiro, hoje a gente está conseguindo quebrar um pouquinho aquele preconceito, né? Que vinho brasileiro não é bom, isso é muito errado, o vinho brasileiro é bom sim. É só, sempre falo, é só comparar cegas, vinhos do mesmo valor, que vai se perceber. Mas há essa procura, sim, por curso de sommeliers, né? No Brasil inteiro, nas grandes cidades, principalmente. E aqui em Brasília, principalmente aqui em Brasília, porque a Brasília é a segunda capital que fica em segundo lugar com maior consumação de per capita de vinhos brasileiros. Assim, que é uma apreciação por vinhos brasileiros. Uau! É, e, então, a gente sente isso quando os amantes do vinho vão até as nossas propriedades, as propriedades dos produtores lá da região, mas a nossa também, de que há esse sentimento de pertencimento, né? De que valoriza o vinho brasileiro, que procura comprar um bom vinho quando vai na carta de um restaurante e que tem dois, três rótulos só brasileiro, mas por que que não tem mais, né? Se o vinho é bom. Então, a gente, a Expovites Brasil, um dos objetivos é esse, de levar o público brasileiro, não só de Brasília, o público a nível Brasil, essa feira, ela vai ser um instrumento de valorização do vinho brasileiro, realmente para mostrar a qualidade que tem, né? Porque, de fato, o vinho é, tem muita qualidade o vinho nacional. Principalmente de duas, três décadas para cá, virou-se a chave, né? A nível de qualidade. Então, essa feira, ela vai servir de instrumento também para vinícolas do Brasil todo e também para mostrar para o público de fora, porque, afinal de contas, temos muitas representações diplomáticas aqui, né? e estamos na capital federal, no centro de decisões. Então, o objetivo da Expovites Brasil, então, assim, é um evento que a gente pretende que se consolide, né? Ao longo das edições, para que realmente seja o evento do vinho brasileiro. Uhul! Gente, eu adoro. Essa turma do vinho, que eu mais gosto deles é isso, assim, eles não brincam, não. Eles vão lá, se unem, e que é uma característica maravilhosa, né? Dessa turma, assim, de todos vocês produzindo vinho, vocês estão se juntando para fazer. A Vinícola Brasília, para quem não conhece, esse espaço lindo, inaugurado, tem pouco tempo ali no Padef, é a união de 10 casas, 10 vinícolas, que falaram, não, vamos bancar aqui e ter uma... A Vinícola Brasília, né? Tinha uns vinhedos, mas a gente tinha que mandar para fora, tinha que ter uma logística um pouco complexa. Vamos bancar e vamos fazer. E olha a grandiosidade que é, assim, se você não viu, vá nas redes sociais, conhecer. E agora esse evento, assim, a gente mostrando que com essa parceria de com união, com know-how, com experiência, obviamente, o Ronald Triaco já está, o Macaco Velho quis fazer a exposição, feira, eventos gigantes como a Água Brasília, mas é possível botar Brasília no roteiro do que quer que seja. Olha só, botando Brasília no roteiro de vinhos que antigamente ninguém nunca imaginava aqui em Brasília ter vinho de qualidade no Cerrado. Sem dúvida. E o interessante também é que hoje a Vinícola Brasília, que é a união de 10 pequenas vinícolas, 10 produtores, 10 propriedades, mas após a inauguração cada vez está aumentando mais o fluxo de visitantes, principalmente final de semana. São grupos e grupos que fazem os tours na Vinícola, mas também fazem nas outras vinícolas também, porque ficam todas próximas, né? E para quem vai para a Expovites, passa na frente, né, Bárbara? Você conhece lá, vai passar na frente das vinícolas, principalmente da Vinícola Brasília, que fica à margem da BR. Então é mais um atrativo para quem vai visitar a feira. Vamos lá, o último questionamento que eu tenho. Quero garantir meu ingresso, qual o melhor caminho? Além, tem o site, né, no expovites.com.br, lá eu consigo, é só um dia, eu compro para os três dias, é passaporte, como funciona? Sim, tem o combo, né, dos três dias, que fica mais em conta, mas no site Expovites, para um dia está R$ 95,00, ganha a taça, e aí com direito a toda a programação, e obviamente degustação de vinhos por pelo menos quatro horas de degustação de vinhos, das 70 vinícolas, para três dias fica R$ 210,00, então cai para R$ 70,00 o ingresso, né? Então não deixem de adquirir, porque acabando o primeiro lote pode subir um pouquinho, então recomendo que comprem logo. Lindez, né? Dezenove, vinte e vinte e vinte e um de julho, isso. Exatamente, lá no Padev, que é essa região maravilhosa, que eu acho que já vale pelo caminho, sempre que eu vou lá eu fico feliz, porque o caminho parece que a gente está... É uma viagem, assim, é pouco tempo, 50 minutos, uma hora, dependendo de onde você esteja aqui no plano piloto, mas é tão gostoso o caminho, é tão maravilhoso, é tão lindo, você já vai relaxando, você já vai entrando no clima mesmo de fazer essa viagem, de busca de conhecimento, de diversão, de lazer, com esses shows maravilhosos que eles programaram. Ronald Triaca, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois e por trazer um evento desse para Brasília, para colocar ainda mais o nome da nossa capital, no circuito nacional e em breve internacional, afinal de contas, a gente está com embaixadas aqui, como o Ronaldo falou, para o nosso quadradinho. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma oportunidade, Bárbara, muito obrigado, parabéns pelo sucesso do programa e esperamos todos lá semana que vem, 19, 20, 21 de julho, sexta, sábado e domingo, então é tranquilo, final de semana, não deixem de... Ah sim, horários, importante, a partir das 13 horas, abrem os portões para a parte de conhecimento e a partir das 15, os estandes de vinícolas e outros estandes e também tem a parte da gastronomia lá. Fecho disso. Obrigada.